O Nubank já está com o informe de rendimento de 2022 pronto para que você possa acessar. Você vai encontrar clicando na sua fotinha de perfil, em notificações, aparece aqui, o seu informe de rendimento chegou. O informe de rendimento de 2022 já está disponível aqui no aplicativo. Aí eu vou clicar e aqui vai aparecer solicitar informe de rendimento. Ah, mas José não apareceu a notificação, como é que eu encontro? Espera aí que eu vou mostrar, vamos lá. Você vai entrar clicando na sua foto de perfil, em cima da saudação ali, olá José. Aí você vai procurar a opção documentos, aqui embaixo, documentos. E aqui eu tenho informe de rendimentos também. E aí eu vou entrar naquela mesma tela que eu tinha mostrado ali no início do vídeo. Solicitar informe 2022, vai aparecer confirmar envio. Você vai receber o seu informe de rendimentos em formato PDF no e-mail da conta, o e-mail cadastrado. Para a consulta de anos anteriores, entre em contato pelo chat. Aí você vai entrar com o atendimento do Nubank, que eles vão te mandar os informes de 2021, 2020, se você precisar. Vamos aqui, enviar e-mail. Prontinho, enviamos o informe de rendimentos para o seu e-mail. Agora é só ficar de olho no prazo e na documentação necessária para declarar o imposto de renda. Aí eu posso voltar para a página inicial. Eu vou lá no e-mail. Veja que já chegou aqui no meu e-mail, dentro de outros, está aqui, seu informe de rendimentos 2022. Eu vou clicar. E aqui está em PDF o meu informe de rendimentos. Eu vou clicar para abrir o PDF. E aqui você vai ter toda a informação dos rendimentos que você teve em 2022 para declaração do imposto de renda. Tá bom? Então, obrigado. Até o próximo vídeo. Convido você para se inscrever no canal.